Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora pra resenha, não esquece, deixa o like e até o próximo vídeo E bora falar de quem gente? Bora falar de Dani Mendes, pois é, aí na altura já de quase terminando a casa né Parece que a Dani anda enfrentando alguns problemas emocionais Digo isso gente, porque esses dias teve um dia da semana que parece que ela sumiu a metade do dia E as pessoas ficaram se perguntando, o que aconteceu gente, porque a Dani sumiu, não vem aí fazer a dancinha dela Como é que já é costume das seguidoras, aquela coisa toda E aí gente, a Dani do nada, do Neida, apareceu com o rosto todo, todo pipocado Parecendo que era uma mistura de espinha com catapora Mas na verdade, parecia mais catapora mesmo E aí a Dani, gente, simplesmente disse que isso apareceu no rosto dela Bom, todo mundo sabe que algumas coisas que aparecem na nossa pele pode ser de fundo emocional No caso da Dani, gente, eu realmente não sei Porque eu nunca vi a Dani com o rosto tão destruído dessa forma É eu, tá gente, né, pode ser alguma vez que já aconteceu e eu não tenha visto Mas eu, né, desde quando eu faço vídeo sobre ela Nunca vi o rosto dela tão assim, destruído mesmo E aí ela tava comentando, né, que ela não tava muito legal, né Tava se sentindo muito inquieta E aí eu fico me perguntando, né Eu sei, gente, que o emocional da pessoa em nada tem a ver com situação financeira, né Até porque a Dani tem uma ótima situação financeira Dá pra ver, né, aí por ela ter comprado um terreno de 250 mil reais Fora os gastos pra construir a casa nesse mesmo terreno Mas eu fico me perguntando, o que pode estar acontecendo, né Esses dias ela também reclamou do seguinte Que não estava conseguindo fazer muitas coisas Nem ser uma esposa, nem ser uma boa mãe, vamos dizer assim, né Nem produzir conteúdo Por causa da correria do dia a dia Mostrou, inclusive, a criança dela, a Sofia, a mais novinha Chorando muito no fundo E disse que tem dia que ela realmente só fica no colo Que ela não consegue fazer nada por conta disso Então eu não sei, gente Se a Dani pode aí estar com, né, com o emocional aí Meio que abalado por conta de todas essas coisas Ou se é algo mesmo da saúde física dela E ela precisa procurar um tratamento Mas que o rosto dela estava muito estranho Estava E ela disse que não é catapora Porque ela já teve catapora, né Então, não sei, gente Mas que a coisa estava estranha Isso estava Mas eu quero saber, é claro, a sua opinião Deixa aqui nos comentários E até um próximo vídeo